Neste vídeo eu faço certas especulações através de dados. A informação na internet para esse tema é escassa. Boa parte do conteúdo é baseada no achismo. Tentei me distanciar o máximo disso. Qualquer erro, peço perdão. Salve, salve povo do Youtube, aqui é a Kazekau8888 com mais um vídeo pra vocês. Se preparem, pois o assunto de hoje é um dos melhores. Naruto, One Piece, Bleach, Dragon Ball, Death Note ou Fairy Tail, Radimeno, Ipuer, Gear, Ashita no Jou e Astro Boy. Shonen Square ou Gekkan Shonen Magazine. Young Jump ou Besatsu Shonen Magazine. Shonen Jump ou Shonen Magazine. Shueisha ou Kodansha, uma rivalidade que dura décadas. Um duelo de Shonen, Shoujo, Seinens. Qual a melhor editora de mangás do Japão? Descubra agora com Kazekau8888. A Kodansha atualmente, em termos de tamanho físico, é a maior editora japonesa. Ela foi fundada em 1909 por Seiji Noma, tendo como primeiro lançamento uma revista de literatura chamada Yubin. O nome Kodansha veio de Kodan Club e foi originado em 1911. Mas a empresa utiliza esse nome oficialmente somente desde 1958. Para deixar bem claro, a Kodansha não é uma editora que publica apenas mangá, muito menos que foi fundada com essa função. Em 1909 nem existiam os mangás que conhecemos atualmente. Enfim, além de revistas de mangás e volumes em tankobons, eles publicam livros, revistas com outros temas e até mesmo CDs e DVDs através da empresa King Records. Isso sem falar nos laços que eles possuem com a Disney, sendo inclusive patrocinadores do parque da Disney em Tóquio. Já a Shueisha é um pouco mais jovem. Em termos de lucratividade, é a maior editora do Japão. Foi criada em 1925, mas tinha sua sede dentro da Shogaku-kan. Para quem não conhece, a Shogaku-kan é uma grande editora criada em 1922, que também lança, entre outras coisas, mangás. Talvez vocês já tenham ouvido falar de revistas como Big Comic ou Shonen Sunday, responsáveis por obras conhecidas como Doraemon, Detective Conan, Monster, Kekai-shi, Ranma e 20th Century Boys. Pois é, a Shueisha e a Shogaku-kan já foram uma só. Contudo, um ano depois, a Shueisha se tornou independente. Ela começou lançando romances, e também para enfatizar que tal editora não publica somente mangás, ela também é responsável por livros de fotos, light novels, dicionários, livros educacionais e mais variadas revistas, como de esportes, celebridades, playboy e mangás, obviamente. Sobre o fato da Kodansha patrocinar a Disney de Tóquio, a Shueisha também não sai perdendo muito não, pois periodicamente ela fecha contratos para fazer shows dentro do parque da Universal Studios do Japão. Como por exemplo, o show do Naruto, que ocorrera há uns anos atrás. Um dos temas que eu posso tratar com vocês mais profundamente em outro vídeo é sobre a história dos mangás. Mas, como eu já cheguei a comentar aqui em um dos primeiros vídeos do canal, os quadrinhos japoneses nos montes que conhecemos atualmente originaram dos comics americanos, importados num contexto pós-segunda guerra mundial. E a partir deste período, pode-se afirmar que as duas editoras mudaram muito. Primeiramente, pois a presença americana no país aumentou o contato dos japoneses com os ideais de uma sociedade de consumo. Sob influência, não somente dos comics americanos, mas também de outros desenhistas como o próprio Walt Disney, surge o nomeado deus dos mangás, Osamu Tezuka. Simultaneamente, a divulgação desse estilo de desenho passou a ser mais acessível devido à queda dos preços com o uso de papéis mais baratos. Depois do Tezuka ter lançado Metrópolis, Kimba e Astro Boy, começam a surgir revistas que popularizaram ainda mais esse tipo de arte. Uma delas é a Weekly Shonen Magazine, lançada em 1958 pela Kodansha. Sua primeira grande concorrente foi a Shonen Sunday, da editora Shulaku Khan. Não é à toa que existe um jogo chamado Shonen Sunday vs Shonen Magazine, que junta os melhores personagens da Shonen Sunday contra os melhores personagens da Shonen Magazine. Não existe um Shonen Jump vs Shonen qualquer coisa, porque seria desleal, porque os personagens do Shonen Jump são muito mais fortes. Tiii! Como a Weekly Shonen Jump só viria 10 anos mais tarde, é possível afirmar que a Shonen Magazine protagonizou o mercado de mangás por mais tempo do que a Jump. Didi Dino Kitaro foi a primeira obra publicada na Magazine. Já na década de 60, a revista foi responsável pelo lançamento de Daisuke Chan e a primeira publicação do Tezuka na revista, chamada W3, que teve apenas 6 capítulos. Porém, ironia do destino ou não, foi no final dos anos 60, no mesmo ano do lançamento da Shonen Jump, que a Shonen Magazine publicou uma de suas obras de maior sucesso, até os dias de hoje. Em 1968, surge Ashita no Joe, assim como nasce a Jump. A competição no mercado ficou mais acirrada. A Shonen Magazine era a revista de mangás que mais vendia, no entanto, teve sua soberania ameaçada depois de séries como Ashita no Joe e K-Man Rider terminarem. Os dados não são totalmente claros, mas estima-se que bastaram 6 anos no mercado para a Shonen Jump superar os números de vendas da Magazine. A diferença entre as duas obras foi pequena, mas a Jump buscava inovar com obras como Hadashi no Gen, ou Gen Pés Descalços, Kinnikuman, ou Músculo Total, e Kochirakatsuiku Kamerikoen Andorunoyama. Muito difícil falar esse nome. Todas lançadas nos anos 70, entretanto, que permaneceram na memória, inclusive, de muitos brasileiros dessa geração. E pra quem não sabe, essa obra do policial, que é difícil falar o nome aí, continua sendo lançada até hoje, e soma mais de 180 volumes em mangá. É um absurdo, isso é algo de se tirar o chapéu. É de comédia, eu não gosto, mas e daí? É de se tirar o chapéu. Nos anos 80, a superioridade da Jump continuou. A estreia de Akira Toriyama com Dr. Slump é uma prova disso. Outras obras conhecidas atualmente exemplificam isso também, como Captain Tsubasa, Hokuto no Ken, Sanseya, Jojo e Bastard. É perceptível que a geração Jump dos anos 80 teve uma popularidade evidentemente maior. Penso que isso ocorria por causa de um problema que a Shonen Magazine demonstra até hoje, que é a falta de foco. Digo, as duas já possuíam revistas alternativas de mangá, buscando público feminino, ou mais adulto, ou até mesmo para fazer publicações mensais. No entanto, o fato é que eu tenho a sensação que a Jump concentrou seus investimentos no maior público, que é a Shonen, e de alguma forma conseguiu atrair autores que fizeram obras geniais lembradas até atualmente. Isso fortaleceu a marca Jump. Enquanto isso, a Magazine não teve a mesma sorte, e obras gigantes como As Melhores do Osamu Tezuka ou Akira, que também são da Kodansha, não foram publicadas na Shonen Magazine. Podem chegar a falar que isso não ocorreu somente por causa da demografia, mas é possível forçar um pouco e colocar obras que não necessariamente seriam Shonens numa revista Shonen, e essas fazerem tanto ou mais sucesso. Enfim, para consagrar de vez a Jump, em 1984, o mítico Akira Toriyama lançaria nada mais nada menos do que Dragon Ball. E a década de 90 começou simplesmente com os lançamentos de Slumdunk e Yu Yu Hakusho. Teve também, em 93, a estreia de Totemora Kimen. Já Shonen Magazine, embora a queda que teve nos anos 80, tentou resgatar o que tinha de melhor, e fez bonito com o lançamento de Hajime no Ipu, obra que soma mais de mil capítulos, iniciada em 1990 e que permanece até atualmente em lançamento semanal. Em 1995, com o término de Dragon Ball, a popularidade da Jump caiu um pouco, e assim, após 21 anos se contentando com o segundo lugar, a Shonen Magazine pôde desfrutar da primeira colocação. Contudo, ainda assim, a Jump lançava obras populares como Rurouni Kenshin, Level-E e Yu-Gi-Oh! A partir de 1997, muitos lançamentos conhecidos ocorreram de ambos os lados. A Kodansha conseguiu nomes como Beck, GTO, Cat Packers, Love Hina, Samurai Deeper Kyo e Rave Master. Por outro lado, a Jump ainda sentia falta de um substituto à altura de Dragon Ball, para conseguir retornar à liderança do mercado. E no fim da década de 90, uma geração de peso chegou para revolucionar o mercado dos mangás. O já renomado Yoshihiro Togashi lançou Hunter x Hunter, o aprendiz de Nobuhiro Watsuki, Hiroyuki Takei, chegou com Shaman King, Chitakubo dava seus primeiros passos com o Zombie Pounder, Takei Shobata fazia seu primeiro lançamento num trio que fez Rikaru Nogou, sem falar na chegada de Kishimoto Masashi e Eiichiro Oda, com Naruto e One Piece respectivamente. O substituto para Dragon Ball chegara, assim como outros lançamentos como Ichigo 100% e Bleach. E os tempos de liderança da Shonen Magazine acabaram em 7 anos, mais precisamente em 2002. Desde antes do século XXI, o processo de globalização se tornara mais evidente, e os mangás passaram a ser exportados com mais frequência. Já no século XXI, o compartilhamento de informações está ainda mais intenso e dinâmico, e dessa forma a popularidade das obras cresce em diferentes partes do globo. As vendas das revistas em si continuam sendo próximas, contudo, a comparação em termos de popularidade chega a ser desleal. Sim, a Shonen Magazine mais recentemente contou com obras como Negma, Airgear, e ainda conta com Hadmino Weepo, Eriya no Kishi e também Fairytale. Mas ela fica atrás da concorrência por depender demais de poucas obras, e ter uma renovação pouco intensa, se comparada com a Jump, que atualmente ainda conta com One Piece, Naruto, Bleach, Gintama, Hunter x Hunter, e outras relativamente novas, e que já tem sucesso como Kuroko no Basket, Beiruzibapo, Ansatsu Kiyoshitsu e Turiko. O sistema de ranking e cancelamento existe em ambas as revistas, porém, o da Weekly Shonen Jump é mais intenso. Muitos podem considerar isso prejudicial e desleal, mas é inegável que tal postura beneficia muito a marca da empresa. A Jump é tão forte que nas capas dos volumes em Tancobom aparece o símbolo indicando a Shonen Jump, o que não é o caso das obras da Kodansha. Enfim, e volto a falar naquele problema que considero o fator principal para a Shonen Magazine perder a disputa com a Jump. A Kodansha ainda tem direitos de obras como Holic, Giant Killing, Vagabond, Rin, e até mesmo Shingeki no Kyojin. Sim, existem outras questões como será que o autor iria se sujeitar a publicar semanalmente, será que o público-alvo se encaixa numa revista Shonen, etc, etc. Mas mesmo assim, talvez seja o caso da editora tentar centralizar um pouco mais o seu poder em sua revista principal, para assim fortalecer-se e almejar o topo novamente. Bom, até então podemos concluir que a concorrência em termos de venda sempre foi acirrada, sendo que a Jump, no entanto, passou muito mais tempo sendo a líder do mercado. Mas agora me permitam falar a minha opinião. Eu prefiro muito mais a Jump. Posso ser suspeito, pois eu sou um fã. Admiro e respeito o trabalho da Kodansha e de outras editoras, mas fã mesmo eu sou só da Shueisha, em termos de publicação de mangá. A Jump Square, revista secundária da Jump, é melhor do que todas as outras revistas das outras editoras. Óbvio, afinal, Rosario to Vampire, Aonu Exorcist, The Greyman, Claymore e Tagami Bat não são poucas coisas. A revista Saining da Shueisha também é melhor do que qualquer outra revista de qualquer outra editora. A Young Jump, que já teve Tenjo Teng, Gingantes, Elf Enlaid e hoje tem One Punch Man e Zetman, não pode ser nem um pouco subestimada. Enquanto isso, a Shonen Magazine tem que apelar com algumas capas com mulheres de biquíni. A Jump não precisa disso pra vender. Esse será o jogo mais foda da vida. Anyway, obrigado a todos que assistiram ao vídeo. Se gostaram, curtam, se inscrevam, favoritem, divulguem e não esqueçam de colocar os seus comentários falando sobre o que acharam. Também curtam minha página no Facebook e me sigam no Twitter. Se quiserem assistir aos animes, das obras da Kodansha ou Shueisha, tem vários disponíveis na Otaku Store. Basta clicar no link abaixo e darem uma conferida. Ah, e também não se esqueçam de participarem do sorteio do live action de Rurouni Kenshin. Tem apenas 60, ou seja, tá fácil de ganhar. O link também estará na descrição. Enfim, obrigado a todos novamente e sayonara.